Hoje estou aqui no museu, gente, eu vim aqui porque hoje é dia dos pais, né, parabéns a todos os pais. Hoje eu vim aqui pra tirar umas fotos, gente, bem lindas. E aqui tá muito lindo. Olha esse papo, gente, tem um cavalo ali, que legal! Gente, eu tô aqui com as minhas sobrinhas, com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu primo, com a minha prima e com o namorado da minha prima. Gente, o cavalo tá solto, olha só, eu não sei se vai dar pra ver vocês verem eles andando. Lulu, fica aqui! Olha, gente, o cavalo andando destruindo. Gente, eles estão soltos, eles estão soltos, eles estão soltos. Gente, olha só. Olha a canarinha. Olha a canarinha. Olha, gente. Luísa, vai cá. Olha lá. Aqui é a casa rosa? Tá vendo ali a casa rosa? Ah, aquela árvore ali, se você abraça ela, quem nunca teve filho, fica grávida, sabia? Vem vão ela. Mãe, ela me burrou mesmo. Gente, é porque eu não ia sair. Eu vou entrar, eu tenho filho. Não, eu não tenho filho. Você abraça... Não, tem filho? Não tem filho, nunca teve filho. Aí você abraça ela e fica com o filho. Fica grávida, né? Mãe. É, oi. Gente, olha só esse chão, que legal. Tô esperando vocês. Gente, é aqui em Kisamã. Nossa, se vendo. Gente, aqui, olha. Vou mostrar um pouco lá dentro pra vocês, que eu tô aqui fora. Olha, gente. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Como que a gente vai entrar? Por baixo ali. Por baixo. Nem cabe nem Luísa, como vai caber a nós. Vai apertar, gente. Ah. Olha, gente, o chapariz aqui. Tudo muito lindo. Olha, gente. Olha que árvore grande. Ah, Isa, eu acho que é isso. Eu acho que é aquela ali, olha. Olha, que deixa eu ver com a pessoa. Não, eu achei que era pra não ficar agrada. Não sei de errar. Mas eu acho que é aquela ali, porque é bem grossa. Gente, tô falando de uma lenda que... Ai, vou deixar... Não, melhor não, vai voar. É, gente, é tipo uma lenda que se você abraçar... Ai, gente, come aí. Se você abraçar essa árvore, você fica grávida. Você quer ser filho, Roselinho? Tira a... Você quer ser filho, Roselinho? Você quer ser o quê? Filho. Por quê? Por causa dessa árvore aqui. Olha a lenda pra ele. Conta a lenda. Olha, tira. Olha. Não, conta pra ele. Não, conta pra ele não. Olha. É, se você abraçar ela, você fica com o filho. Com certeza você não, mas outra pessoa. Olha o cocô. Não me pula, se não falta dele. Ah, tá. Gente, aqui é cheio de cocô. E aqui tem... Aqui tem bem uma cadeira, olha. Olha. A cadeira é suja. Esse é tudo mais bonito. Tá em perrojeto, gente. Olha o cavalo ali, tá tão perto. Olha só, gente. Tá bonito. Gente, por que aqui tem muitos cavalos assim e tal? Tipo, já pensou? Ai, não. Ah. O pior tá muito perto. Já pensou se é algum, tipo, cavalo? Ui. Tipo, ele vem correndo atrás da gente. Aí a gente tá correndo, ele fica, ele baixa, que a gente sabe quando fica correndo atrás da gente. Já pensou? Oi. É, Juninho? Cadê mamãe? Mamãe. Cadê? 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 E é ali, ó. Cadê? Ah, gente. Você conseguiu achar? Ah, não deu nem um buraquinho pra cá. Só lá. Mãe. Só aquele buraquinho, né? Que buraquinho? Ah. Que a gente passou. E como que a gente vai entrar aí? Tá fechado o museu hoje. A gente tá aberto, né? Hoje é dia do dia. Gente, olha só. A gente tá muito sol. A gente tá dando as mãos assim em volta do Balbar. Essa lamento aqui. Olha, gente. Eu vou dar pra vocês uma coisa. Gente, olha a grossura dessa árvore. Vocês tão vendo essa grossura aqui? Não sei se dá pra vocês verem. Ó, uma árvore gigante. Gente, o cavalo ficou mais perto, olha gente Não sei se dá pra vocês verem por causa do sol Gente, mas eu quero tirar uma foto Gente, eu tinha andado um passe rapidinho Por causa que eu fui fazer um bumerangue Ficou super legal Fiz bem nesse espaço Gente, é super legal, desliga Gente, eu dei pausa rapidinho Vou dar outra por causa que eu vou usar aqui o negócio que eu tô usando rapidinho Gente, eu dei pausa porque eu tava filmando com o Paulo de Céu Não sei se vocês estão me vendo Porque eu tô muito sauda Deixa eu ir pra sombra Pronto, vocês estão me vendo É por causa que eu tava gravando com o Paulo de Céu Aí, pra pegar assim alto Aí meu primo pediu emprestado Aí eu dei pausa Tirei o celular do Paulo de Céu E dei pra ele, entendeu gente? Agora, só um segundinho Quando eu vou ficar com o Paulo de Céu Aí eu volto filmar pra vocês Gente, olha esses cabalos Estão livre e solto Gente, é melhor eu abaixar isso E subindo pra tudo É melhor eu abaixar isso E sair correndo Gente, agora que eu soube Um patrinho Mas você tá subindo E ele vem correndo Gente, olha só esse lugar Que lindo Gente, estou mostrando um monte de lugar pra vocês Olha, esse lugar também é muito lindo Olha Aqueles cabalos lá Aqui As palmeiras Gente, tem mais gente visitando Gente, eu tava mexendo no cabelo Tá? Tava olhando pro lado Aí eu não percebi Gente, olha Tá tendo um negócio Esperem por mim Gente, a gente ia dando pausa Tava filmando aqui Esse lugar Gente, tem uns negócio Lá na frente Onde eu entrei Tinha uma rede De jogar basquete De jogar basquete De jogar futebol E Aqui tem também uma rede Isso aqui Não tem a rede Aqui, Clarão Clara Deixa eu brincar rapidinho aqui Ó, vai Aqui, Clarinha, segura Eu não gosto de cabelo de vitinho Segura, Clara Pronto Tô parecendo um jumento Eu tava parecendo um jumento Com o cabelo Gente Gente, aqui tem Tem mais gente aqui Então tem só a gente Porque parece que chegou Aqui é um fogo Muito alto